Gostaria de saber como as organizações de topo integram marketing na sua atividade? Após graduação em gestão de marketing, entra em contato com essa realidade, onde o marketing assume o papel central e é implementado de uma forma integrada num registro customer-centric. Formamos profissionais que compreendem o novo paradigma de negócio e o papel do marketing 5.0 no sucesso empresarial. Os estudantes aprenderão a identificar fontes de mudança, tendências e a utilizar várias metodologias de análise. Abordaremos os conceitos como o Customer Experience e a estrutura do Customer Journey dentro de uma organização. Junte-se a nós e adquira as competências necessárias para gerir e aprofundar a criação de valor na sua área de negócio. E aí